e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de geladinho gourmet de abacaxi com esse calor que tá fazendo com essa onda que está por aí nós não podemos deixar de fazer uma receita deliciosa como essa e refrescante do que um geladinho gourmet de abacaxi e se você quiser aprender essa receita e mais 96 receitas vou deixar o link desse e-book aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar este e-book aqui ó o e-book com 97 receitas de geladinho gourmet e com ele você vai aprender tudo sobre geladinhos desde a divulgação para você vai aprender sobre conservação você vai aprender a calcular seus lucros seus gastos vai saber tudo sobre liga neutra e claro você vai aprender fazer inúmeras receitas que eu tenho certeza que se você quiser trabalhar vendendo geladinho gourmet vai te trazer muito lucro tá bom e nesse final de ano você também pode fazer com uma excelente sobremesa para suas visitas aí na sua casa com esse calor que tava fazendo então vale a pena você fazer um geladinho gourmet tá bom e agora eu vou te passar todos os ingredientes que você vai precisar para fazer esse geladinho gourmet é uma receita muito simples de fazer e eu tenho certeza que hoje mesmo você já pode colocar na sua geladeira você vai precisar de 700 ml de leite uma caixinha de creme de leite uma de leite condensado claro o suco tang de abacaxi emulsificante e liga neutra nós vamos colocar aqui primeiramente os 700 ml de leite aqui no liquidificador 700 ml agora nós vamos colocar aqui a caixinha de leite condensado de 395 gramas e agora nós vamos colocar um creme de leite depois do creme de leite nós vamos colocar uma colher de liga neutra e ele serve para dar aquela cremosidade também é não daqueles cristais de gelo vamos colocar aqui também uma colherzinha de emulsificante também para ajudar aquela cremosidade e agora nós vamos colocar aqui o pozinho de suco tang a gente prefere o tang é o mais saboroso tá nós vamos colocar aqui o suco de abacaxi e agora nós vamos bater por pelo menos dois minutinhos três minutinhos já está o suficiente pode deixar bater bem e depois que a gente bateu no liquidificador nós vamos tirar o excesso dessa espuma que fica aqui em cima você deixa descansando pelo menos um minutinho depois que você bater aí nós vamos tirar esse excesso de espuma que tá aqui o pessoal não segue aí tá no nosso Instagram e também na na nossa página no Facebook vou deixar o link do Instagram e do Facebook aqui embaixo também na descrição do vídeo é só você clicar que você já vai cair direto lá e tem muita receita legal lá tá não segue lá e não dá essa moral aí e agora com a ajuda de um funil nós vamos encher o saquinho e aí nós vamos colocar aqui o suficiente o que de aqui para gente amarrar e aí eu já vi tem pessoas aí que consegue colocar sem usar o funil eu prefiro usar o funil que é mais prático aí eu coloquei uma quantidade boa e agora eu vou amarrar o pessoal tem me perguntado aí nos comentários quantos ml eu coloco no saquinho ó geralmente eu não faço menção disso não eu vou vou colocando aqui o que der para amarrar aqui é isso mesmo não tem uma quantidade certa não só ver que tá um tamanho legal é isso mesmo e aí a gente vai já vai amarrando o saquinho pronto e aí eu já fiz o segundo vamos fazer mais um e aí e nesse calor aí ó se você pegar firme para vender geladinho você consegue fazer aí de mil e quinhentos a dois e quinhentos de salário vendendo geladinho comer nesse calor porque além do sabor pessoa não vai comprar som ela vai comprar pelo menos dois três a sua mão fora as que você vai vender por encomenda então vale a pena você aproveitar o calor para ganhar um dinheirinho aí eu vou amarrar e prontinho e depois que a gente amarra e encher todos os aqui nós vamos levar para geladeira por pelo menos seis horas eu geralmente eu deixo de um dia para o outro se você também quiser colocar aqui sua longomarca e colocar um fitilho aqui para decorar também pode que é igual eu fiz aqui tá vendo coloquei aqui um fitilho no amarelo para decorar para valorizar o geladinho e tá aqui então rendeu doze geladinhos no mês preço sugerido três reais está de bom tamanho tá agora vou levar para geladeira e depois de seis horas já tirei agora vou mostrar para vocês como é que ficou aqui a nossa polpa de geladinho de abacaxi é um sabor e bem legal para a gente saborear aí depois do almoço nesse calor que está fazendo está vindo uma onda de calor então nada melhor do que se refrescar com geladinho gourmet olha aí e se você também eu não fiz aqui mas se você quiser também colocar uns pedacinhos de abacaxi para ficar mais gostoso ainda você também pode tá então tá aí o nosso geladinho gourmet de abacaxi legal né então desde já eu já te peço aí para você se inscrever no canal ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos e também nos seguir nas redes sociais que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom muito obrigado pela sua companhia um forte abraço e até o próximo vídeo valeu